A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está aqui o presente para o vosso futuro e do bebê. Este é o Shadook. O Shadook é o meu amigo, mas nem todos conseguem lhe ver. Será que ele tem espírito de espiritadores? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu sei, mano. Jaduka, um filme.